Um... 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 Então, você... Não sei se você tem que ir embora... Não sei se você vai embora... Não sei se você vai embora. Você não serve como você pode. Você é muito mal. Ah... Elas são... Um... 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 O que é isso? O que é que eles ajudam, não é o que é que eles ajudam. Eles estão no mundo com o que eles estão no real. É uma coisa parecida como um animal. O que é isso? É muito difícil! O que é o professor? Os professores são homens? Eu vou te dar muito tempo. Acho que não é o cara do diabo! Mas isso é difícil! Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Eles... Eu acho que todo mundo é o barulho! A Cámosida está com um homem! Eu acho que eles estão perseguindo um dia... Eu acho que eles não podem ficar aqui até agora. Eu acho que eles estão com o mesmo tempo! Eu acho que é isso mesmo. Porque eu acho que a Cámosida é um homenagem. Você acha que você acha que é isso? Não sei se você não sabe... A Câmara tem um discurso de provasão de descer. Só um discurso. Isso é verdade. Não é geralmente um policial. Vamos nos ver. Se você quiser ir bem, você vai ficar com a Camoshida. Eu... não consigo動. Você não pode usar a nave, mas a câmera não tem nada. Nave? Nós, nós, estamos aqui. Você é o seu? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar. Espera aí! Não tem nada. Se você ficar assim, lembre-se de todos vocês. Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?